Aconteceu um novo amor Aconteceu um novo amor Que não podia acontecer Não era hora de amar Agora é o que vou fazer Não tem solução Esse novo amor Um amor a mais Me tirou a paz E eu que esperava Nunca mais amar Sei o que faço Com esse amor demais Não tem solução Esse novo amor Não tem solução Me tirou a paz Eu que esperava Nunca mais amar Não sei o que faço Com esse amor Demais Não tem solução Esse novo amor Um amor a mais Me tirou a paz Eu que esperava Nunca mais Não tem solução Não tem solução Não tem solução